Diz o Senhor a que é taivos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Salmo 46, segundo alguns estudiosos, ele foi escrito num contexto de batalha. Depois que Davi derrotou seus inimigos, ele fala sobre a presença de Deus que lhe dá vitória e sobre como Deus é glorificado nas batalhas na nossa vida e como Deus tem prazer em dar vitória ao seu povo. O salmista, ele fala sobre a quietude que Deus nos concede no meio da guerra. Aleluia! E como Deus quer nos conduzir nas batalhas com o coração calmo. Ei mulher, ei você que tá me ouvindo aí no rádio, você que tá me assistindo aqui nessa live, o Senhor está dizendo a você, eu quero você calmo no meio dessa guerra. A minha presença te dá tranquilidade suficiente pra você lutar, sem medo de morrer. Aleluia! Escuta, é o Senhor que está falando com você no dia de hoje. Você não pode lutar as lutas da vida com medo de morrer, com medo de ser atacado, com medo de ser traído, com medo de ser perseguido, com medo de ser caluniado, com medo de ser desprezado. Não, olha, a palavra de Deus nos diz que Ele não nos deu o espírito de medo. E aí Ele fala a você, filho, filha, eu quero você tranquilo, você vai lutar de uma maneira bem simples, porque Deus é Deus de simplicidade. Deus não é Deus de enrolação. Aleluia! Ele só está dizendo assim, você vai lutar sem medo de morrer. Você não vai morrer nessa batalha. Você não será apunhalado. Eu sou Deus pra te dar vitória e você vai lutar com ousadia, porque a vitória, aleluia, a vitória é nossa e em todas as demais coisas nós já somos muito mais do que vencedores. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Ele está dizendo assim pra você, aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Você vai se entregar ao medo ou você vai confiar no trabalho de Deus? Eu quero que essa palavra, essa pergunta norteie o seu dia. Eu quero que essa palavra, essa pergunta lhe domine durante toda a semana. Você vai se entregar ao medo, às preocupações ou você vai confiar no trabalhar de Deus? Amado, amada do Senhor Jesus. Eu já fiz algumas cirurgias na vida. Algumas cirurgias. A última vez, quando eu tive Maria Alice, eu passei 40 dias no hospital. E nesses 40 dias eu passei, acredito que seis vezes, se não me falha a memória, no bloco cirúrgico. Quase que Jesus me leva, mas Ele não quis me levar naquela época. Escuta, eu estou falando aqui sobre descansar no cuidado de Deus. Algumas cirurgias que eu fui, eram cirurgias que não precisava tomar anestesia. Eu não apagava, eu ficava acordada. Cirurgias pra retirar adreno, aquela coisa, fazer uma coisa mais simples. Nem que eu posso chamar de cirurgia, né? Mas, é, o bloco cirúrgico, enfim. E era horrível. Eu ficava preocupada. Eu dizia, meu Deus, e agora? Eu estou vendo um médico aqui, um médico, o sangue escorrendo no braço dele. Jesus do céu, que agonia. Outras vezes, eu tomava aquela anestesia que é a melhor coisa do mundo. Quando você vai pro bloco cirúrgico. É você apagar. Todas as vezes eu fico assim, eu não vou dormir. Eu vou ver até quanto tempo eu não durmo. Eu só me lembro disso. Porque quando eu acordo, já é lá na sala onde a gente vai se recuperando. Pois bem. A melhor coisa do mundo é você dormir. É você descansar. Por quê? Você faz assim, ó, eu confio e eu não confio em Deus. É melhor eu dormir. É melhor do que ficar acordado, preocupado, pensando um monte de coisa, chorando, pensando nas minhas meninas que vão ficar em casa, quem sabe, aí um dia sem mãe. Não é assim? As vezes que eu sabia que ia pra cirurgia e que ia apagar, que ia dormir na cirurgia, eu ficava mais tranquila. Eu dizia, graças a Deus, que eu não vou me preocupar. Eu tô só ilustrando aqui pra você entender como Deus quer você nesta manhã, como Deus quer você daqui pra frente. E Ele é Deus pra te dar essa anestesia pra você dormir. Ele é Deus pra cuidar de você do início ao fim das cirurgias da sua vida. Ele é Deus, escuta, pra cuidar de você do início ao fim. E se você decidir confiar no médico dos médicos, você vai enfrentar tudo recebendo essa anestesia do céu. Porque Deus, Ele tem anestesia pra você. Deus, Ele tem sono profundo pra você. Ele está te dizendo nessa manhã, minha filha, meu filho, confie, se entregue, não a ansiedade, não a preocupação, mas se entregue a mim. Confie em mim. Eu sou Deus que te dou sono profundo. Eu sou Deus que te dou tranquilidade. Vai recebendo aí no dia de hoje, onde você estiver. Receba, porque vem do céu como chuva de bênção sobre a tua vida. Tranquilidade, serenidade. Você pode respirar e dizer, sim, Senhor, eu recebo. Eu recebo, Senhor, alívio pra minha alma. Eu recebo, Senhor Deus, também, juntamente com essa anestesia, com essa calma, com essa tranquilidade. Eu recebo também a alegria do céu para sorrir. No meio das lutas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Sempre que eu venho aqui trazer pra você uma palavra, eu gosto de, na maioria das vezes, mostrar a você a importância desse momento com Deus. E o apóstolo Paulo, ele também gostava de fazer isso. Ele queria mostrar assim, ó, você tem que orar, você tem que buscar a presença de Deus. Por quê? Porque isso te faz bem. Isso não faz bem pra Deus. Deus, ele se alegra, ele tem prazer, mas ele não precisa disso pra ser Deus. Ele diz aqui em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 6, Tem uma recomendação aqui, do apóstolo. Ele diz, ei, por nada, por nada você deve andar ansioso. Tá faltando roupa? Rapaz, tem gente que perde sono porque tá faltando roupa. E as mulheres, principalmente. O homem não tem o hábito de se importar muito com isso. As mulheres. Eu tô falando porque eu sei, porque eu converso. Ai, meu Deus. Eu não tenho roupa pra ir pro culto. Jesus, tenha misericórdia, Jesus, de mim, de muitas. Eu fico olhando os crentes de antigamente. Os crentes lá da época de João, de Paulo, de Pedro. Que não tinham medo. Que não deixavam de adorar. Paulo, que levava... Que enfrentava todo tipo de perseguição. Pedro. Que levou... Que apanhou por amor ao Evangelho e saiu ali daquela... Daquele festival de chibatada e saiu pela rua pregando o Evangelho. Não queria saber. Continuava a pregar nas casas. Em todos os lugares. Os cristãos morrendo ali na arena. Queimados. Comido vivos pelos leões. E os crentes de hoje não querem ir pro culto. Porque não tem roupa. Porque a igreja não tem ar-condicionado. Porque o irmão tá fofocando dele lá na igreja. Não quero. Não vou mais pro culto. Desistir de ser crente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ai, fica ansioso. Porque não tem roupa. Não tem roupa pra vestir. Irmão, não tenha vergonha. Se você... Se você tá apertado, estamos vivendo num momento difícil. Você não vai ficar endividada por conta de roupa. Não tenha medo de repetir sua roupa. Várias vezes. Eu falo isso aqui muitas vezes. É bom, importante a gente andar bem. Andar bonita. Você pode repetir suas roupas. Mistura as roupas. Mas não fica ansiosa por causa disso. Porque não tem sapato. Compra um bege. E compra um preto. E seja feliz. E vai alternando. É porque a irmã fulana tem doze pares de sapato. Ela é uma cetopeia. A gente só tem dois pés. Amém. Sejamos felizes assim. Nos alegremos no Senhor assim. Eu me lembro que... Os irmãos que... Os irmãos que... Que não me conheceram há cinco anos atrás... Podem se impressionar ao ver fotos antigas minhas. Eu vou até postar qualquer dia desses. Eu era cinquenta quilos mais pesada. Cinquenta quilos mesmo. Era peso pesado. Eu fiz cirurgia bariátrica. Aquela pra emagrecer. Pronto. Meu irmão, tinha hora que não tinha uma roupa pra vestir. Eu ficava triste, claro. Tem pessoas que... Enfrentam também essa dificuldade. Mas eu nunca deixei de sair. Nunca deixei de ir pra igreja por causa disso. Estou citando um simples detalhe. Que deixa muitas pessoas ansiosas. É comida? Não tem o que comer. Fica preocupado com o amanhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não te sustentou até hoje? Deus não te sustentou até hoje? Talvez você não viva entre os melhores e maiores banquetes da vida? Mas o Senhor tem te sustentado. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite pra você. O Senhor, Ele cuida dos seus. Ele tem te sustentado até hoje. Ele não vai te abandonar. O Senhor não é Deus que vive para satisfazer os nossos luxos, as nossas esquisitices, as nossas regalias, aqueles mimimi da gente não. Mas o que nós precisamos, o Senhor, Ele nos dá. E nós não devemos andar ansiosos. Glória a Deus, porque Ele nos tem sustentado. Nós já vamos orar. Segura aí só mais um pouquinho. Aí o apóstolo, ele diz assim. Não ande ansioso. Por nada. Por coisa alguma. O que é que está te deixando ansioso? É tudo, Clarice. É tudo. Tudo na vida me deixa ansioso. Meu menino me aperreia, me dá uma resposta desaforada. Eu já fico pra morrer. Acabou o meu dia. O diabo, ele sabe que isso mexe com você. Ele sabe onde é a tua ferida e ele sabe catucar. Prepare-se, porque se essa for a tua dor, o diabo vai nela. O diabo vai nela. O que é que te deixa ansioso? É o teu marido. O teu marido que... Quem sabe não é aquele que você sonhou. Aquele que sua mãe contava historinha pra você. Do príncipe cantado. Que ia chegar no cavalo branco. Que ia trazer um ramalhete de flores. E que ia te fazer feliz pro resto da tua vida. E que ia satisfazer todas as tuas carências emocionais. Ah, minha amada. Meu amado. Eita, Deus. Não ande ansiosa. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas ele só não diz. Não ande ansioso e te vira pra resolver isso, não. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha. Eu vou dizer a você um negócio. Eu vou dizer. Não ande ansioso. Porque Jesus não quer você ansioso. Jesus não quer você assim. Desse jeito que você tá. Parece que o coração vai pro lado da boca. A qualquer momento você vai morrer. Eu vou dizer um negócio pra você fazer. Eu vou te dar a receita. Eu estou te dando um diagnóstico. E eu vou te dar agora a receita. Pra você sair do consultório médico agora com a receita na mão. A receita na mão. Você sabe qual é? Ele diz assim. Apresentem os seus pedidos. Adeus. Sinta agora você saindo de um consultório médico. Clarissa. Tudo tá me perturbando. Tudo tá me deixando assim. Você parece que falou a minha vida agora. Eu fico perturbado porque falta roupa. Porque falta comida. Por causa do meu marido. Por causa do meu menino. É no trabalho. É uma perreio lá. É na igreja. E tudo que eu tento fazer. Eu não consigo terminar. Isso tudo me deixa muito ansiosa. Parece uma bola de neve. E eu tô perdendo até a vontade de viver. Pois bem. Você entrou no consultório agora. Na Rádio Novas de Paz. E o apóstolo Paulo está te dando agora. A receita para resolver a sua vida. É o remédio que você vai tomar. Que você vai ficar bom. Ele diz assim. Apresente seus pedidos a Deus. Ou seja. Vai à presença do Senhor. Chega diante de Deus. E coloca perante Ele o que você precisa. Mas. Esse remédio você precisa tomar todo dia. Isso aqui precisa agora. Ser algo contínuo. Porque você tem uma doença crônica. Essa doença é aquele vazio lá dentro de você. E é algo que você precisa de um tratamento. Para a vida toda. E se você não tomar o seu remédio. Você vai sair igual um doido no meio da rua. Gritando. Se você não tomar o seu remédio. Você vai ter crises e crises convulsivas. Se você não tomar o seu remédio. Você vai parar na UTI. Então. O apóstolo Paulo. Ele escreveu a receita para você. E disse. Se você não tomar esse remédio aqui. Você vai morrer. É a presença de Deus. É esse diálogo. Essa proximidade. Essa intimidade diária. Constante. Ele resumiu assim. Está nervoso. Vai orar. Está nervoso. Vai orar. Ah Clarice. Eu sei. Mas eu não consigo orar. Eu tenho muita dificuldade em manter essa constância. Eu entrei numa depressão agora. Está tudo escuro. Está tudo mal. Eu não consigo sair desse lugar. Amado. Amada. Tem uma pessoa aqui. Oliveira Neta. E diz aqui. Tudo está errado. Eu caí em um buraco escuro e triste. Eu não estou conseguindo me levantar. E a cada dia. Piora. Talvez muitos que me ouvem agora. Padecem do mesmo problema. E todos nós temos essa inclinação a cairmos nesse buraco escuro. Se não buscarmos a ajuda de Deus. Estaremos todos nesse mesmo buraco. Deus nos diz na sua palavra que o caminho do justo é como a luz da aurora. Você sabe o que é isso? A luz da aurora é a luz de um novo dia. Do amanhecer. Que vai brilhando, brilhando, brilhando. Até ser dia perfeito. Esse é o meu caminho na presença de Deus. É o seu caminho. Isso não sou eu quem estou prometendo a você. Isso é bíblico. É a palavra de Deus. Talvez você não está conseguindo encontrar esse caminho. Talvez você precise de ajuda, meu filho. Você que me deixou essa mensagem aqui. Ou você que está me ouvindo e disse. Eu também. Eu estou vivendo nesse buraco escuro. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui todos os dias para te ajudar a sair desse buraco escuro. Tem um pastor na igreja ali na esquina que está disposto. Que foi chamado por Deus para te ajudar. Tem uma dirigente de ciclo de oração. Agora não se conforme em estar aí nesse buraco escuro. Diga assim. Hoje eu vou me levantar. Eu vou fazer algo por mim. Eu não quero morrer nesse buraco escuro. Eu preciso de vida. Eu preciso de vida. Eu quero vida. Quando a gente está nesse buraco escuro, a gente não vê saída mesmo. A gente acha que vai ser assim para sempre. E o inimigo das nossas almas, que se aproveita das nossas fraquezas, ele fica lá buzinando no nosso ouvido. Conversando isso o tempo todo. Todo o tempo conosco. Falando é assim. Vai ser assim para sempre. Você vai morrer assim. Porque você é assim. Você tem essa doença. Você vai morrer desse jeito. Você nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser feliz. Fulano nasceu para ser feliz. Cicrano nasceu para ser feliz. Mas você não. Você é um fracassado. Você é um derrotado. Você nunca se deu bem nada. Você não fala bem. Você não é estudioso. Você não é inteligente. Você não tem amigos. Você não sabe cultivar amizades. Você não é uma boa mãe. Você não é um bom marido. Você não é bom em nada. Você não é um bom cristão. Você não presta para nada. Aleluia. Deus está dizendo nessa manhã. Aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Deus está dizendo. Filha, filho, sou eu quem estou falando contigo nessa manhã. Eu marquei o encontro com você aqui na Rádio Novas de Paz através dessa live para dizer a você que eu te amo, que eu sou teu pai, que eu sou amigo fiel, que eu vou te tirar deste buraco escuro, dessa tristeza, dessa sensação de morte. Apenas tomo uma posição, te levanta, busca a minha presença, que eu te farei brilhar, e brilhar, e brilhar, e brilhar, e brilhar, e brilhar, você vai brilhar. Deus fará coisas novas. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra nessa manhã. Quanto mais o homem tenta se aproximar de Deus, mais existe um levante do inferno para nos tirar da presença do Senhor. Escuta aqui o que eu estou te falando. O diabo, ele não se conforma em ver em você desejo de proximidade com o Senhor. E aí ele busca de todos os seus artifícios malignos e destruidores para atrapalhar você, para me atrapalhar. Mas maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. O Senhor, ele nos dá o seu Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Então, meu filho, minha filha, te levanta em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Você vai vencer. Repita comigo, eu vou vencer. Repita comigo, eu sou muito mais do que vencedor. Nada vai me separar do amor de Cristo. Eu sou muito mais do que vencedor. Talvez você não conseguiu falar, né? Mas repita, se você puder, escreva aí, você que está nas redes sociais. Eu sou muito mais do que vencedor. Eu sou muito mais do que vencedor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha o que eu falei aqui a Bruna Gomes dizendo. Cheguei triste da igreja. Já começou os levantes porque eu me reconciliei há um mês. E vai se levantar, minha filha. Vai se levantar, entenda os levantes do inimigo. Olhe para esses levantes como a maior prova de que Deus te quer por perto e que o inimigo te quer longe. Toda vez, Bruna, toda vez, você que me ouve, você ouvinte, que você olhar para o levante do inimigo, quando você decide fazer a vontade de Deus, quando você quer estar mais perto do Senhor. Entenda assim, ah, isso é o diabo que está perreado. Isso é o diabo que está perreado. Agora é que eu vou enfrentar. Agora é que eu vou em frente. Olha o povo, coisa linda. Eu vou vencer, eu sou muito mais do que vencedor. Olha aqui as mensagens chegando. Eu fico imaginando as irmãs que estão em casa também, dizendo eu sou muito mais do que vencedor. Eu sou muito mais do que vencedor. Eu sou muito mais do que vencedor. Isso, deixa o diabo doido aí com a tua fala, com o que você está afirmando diante do céu, diante do inferno, diante de você mesmo. Eu sou muito mais do que vencedor.